Já vimos anteriormente a aplicação da decomposição da força peso no estudo do plano inclinado sem atrito. Agora, façamos isso em uma situação em que nós temos atrito. Então, temos a ação do peso, que é vertical. Vamos decompor a força peso nas duas direções, Pn e Pt. Observe que este ângulo θ, como já foi demonstrado, equivale ao mesmo ângulo que o plano inclinado forma com a horizontal. Temos, então, neste caso, a componente de contato normal e a componente de contato que nós chamamos de atrito. Então, estamos imaginando que este corpo, ao ser solto sobre o plano inclinado, tende a deslizar rampa abaixo. Então, temos que Pn mais Pt é igual ao peso, seno de θ é igual a Pt sobre P. Pt é igual a P seno de θ, com seno de θ Pn sobre P. Pn é igual a P com seno de θ. Muito bem. Agora, na direção paralela ao plano, vamos supor que este bloco desce acelerado. Mas, agora, nós temos atrito. Então, a resultante das forças é dada por Pt menos Ft. O atrito aqui seria o atrito dinâmico. Muito bem. Na direção normal ao plano, temos equilíbrio. Não há aceleração nesta direção. Então, a normal é igual a Pn. Oras. Normal, então, é igual a mg cosθ. Digamos que quiséssemos calcular a aceleração com que este bloco desce o plano inclinado sem atrito. Massa vezes aceleração é igual a Pt menos o atrito. O Pt, P seno de θ. Atrito dinâmico, mi vezes a normal. Neste caso, a normal é mg cosθ. Se dividirmos todos os termos pela massa, teremos que a aceleração, neste caso, é g seno de θ menos mi g cosθ. Observe que, neste tipo de situação, assim como na situação em que não há atrito, a aceleração é constante e a trajetória descrita é retilínea. Logo, o bloco abandonado sob a ação do peso e da força de contato num plano inclinado, desde que Pt seja maior do que Ft, Então, no sul canste rodado,